Olá, mamães! A paz do Senhor! Esse ano estamos um pouquinho diferentes. Não estamos na igreja congregando e comemorando esse dia tão especial. Mas não é por isso que nós íamos deixar passar em branco, sem nenhuma comemoração. E aí a gente trouxe agora um versículo em homenagem ao Dia das Mães, que está em Provérbios 31, 28 e 29, que diz Então, nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, nós estamos aqui representando todas as crianças do Ministério Infantil e representando todos os filhos da Igreja Evangelizadora. E estamos aqui para trazer para vocês nossas felicitações e desejar para vocês todos um Feliz Dia das Mães! E aí a gente trouxe para vocês! 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 Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Fonte de amor Fonte de amor que é sem fim Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Pra cuidar de mim Quero crescer Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha mão Te amo, mãe